E vamos falar então agora a partir porque o secretário estadual de infraestrutura, o Eduardo Hiddle, cumpriu a agenda na última sexta-feira aqui em Três Lagoas, onde vistoriou obras que são executadas pelo governo do estado e percorreu aí algumas regiões do município que também irão receber investimentos. Eduardo Hiddle desembarcou no aeroporto de Três Lagoas na sexta-feira à tarde, onde foi recepcionado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Estava acompanhado também do secretário de governo, Eduardo Rocha. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, entre outros, também fizeram presentes no aeroporto. Ao desembarcar no aeroporto, Hiddle concedeu a entrevista coletiva à imprensa e falou das obras executadas pelo governo do estado em Três Lagoas. Obras em parceria com a prefeitura municipal e uma reunião é uma agenda de trabalho. Nós vamos visitar o hospital, que está sendo agora completado com leitos, com equipamentos, está em pleno processo de licitação da OS. Então é uma tarde de trabalho aqui em Três Lagoas, que a gente vai, junto com o prefeito municipal e seus secretários, poder discutir os diversos investimentos do governo do estado aqui junto com o município. Ao todo, o governo do estado investe mais de 150 milhões de reais em obras no município de Três Lagoas. Tem o hospital, tem a Jari Mercante, né, prefeito, que está aqui. Eu tenho investimento de saneamento, recap, pavimentação, a 320. Então nós vamos sentar, está aqui o secretário de governo, Eduardo Rocha, também daqui, para a gente discutir todos esses investimentos, cronograma, locação de recursos, é reunião de trabalho, discussão de trabalho. Segundo Eduardo Hiddle, a intenção é que essas obras sejam inauguradas ainda neste semestre. A gente, tanto da parte da prefeitura quanto da parte do estado, nós temos todos os trâmites em andamento, né, seja licitação, assinatura de convênio, tem coisas que estão rodando aqui na prefeitura, tem coisas que estão rodando lá no estado. E é isso que a gente vai discutir um pouco. Mas a ideia é que neste primeiro semestre esteja tudo na praça, em andamento, e que o hospital esteja entregue, em funcionamento, que é o nosso grande objetivo, obra conclusa, equipamento chegando. Agora a administração, que é uma das partes complexas, também concluindo esse processo. Eduardo, secretário, está diretamente envolvido junto com o secretário-geral nesse processo, para que a gente dê o máximo de celeridade possível. E um dos objetivos aqui é visitar alguma dessas obras, o cascalhamento que nós vamos ter, recuperação de estrada vicinal, ponto também que está em andamento, todas essas ações que o governo tem em parceria com o município de Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, falou da visita do secretário de infraestrutura e das obras que o governo do estado está executando no município. Na outra vez que ele esteve aqui, não houve tempo dele fazer uma visita em duas obras importantes que fizemos essa junção entre município e governo do estado. Que é uma delas, que é a Custódio Andres, que é a qual já foi publicada, que é uma avenida esperada, que aporta quase 16 milhões de reais. E aonde nós vamos agora, que o nosso governador havia nos solicitado, talvez até para poder ver a dimensão, para poder até esticar um pouco mais, que é nove quilômetros de cascalhamento, aonde temos diversas empresas, que é na estrada do Porto, Independência ali, que é onde explora Pedreira, são várias empresas que ali tem. E até aquele primeiro momento, nós havíamos pactuado nove quilômetros e alguma coisa, quase dez quilômetros de levantamento de leito. Então, é uma dessas duas visitas que nós vamos fazer, e uma delas também que não houve tempo, aonde a empresa de saneamento está fazendo todas as trocas das canalizações, que ainda é de amianto, no bairro Jupiá, através da Câmara Municipal, solicitou ao secretário o recapiamento de toda a extensão da vila, tendo em vista que está cortando todas as ruas também. Então, é um dos pontos também que nós vamos levar ele lá, que da outra vez não houve tempo, que podendo assim, se sobrar algum espacinho, nós estaremos indo no Distrito Industrial, que é onde nós precisamos fazer alguma melhoria. Inclusive, já conversei com o secretário Jarm Verruck, também, em relação ao Distrito Industrial, de parte de recursos para recapiamento, tendo em vista que não é só o município que goza desses privilégios de alguns impostos, que também o Estado e os demais municípios, para fazer essa composição. Com isso, com esse apoio, nós estaremos estendendo mais obras com o recurso que é do município da Fonte Zera, por conta que nós já vamos dar ordem de serviços dessas macro-drenagem e apenas a macro-drenagem. Nós precisamos termos caixas em mão para podermos fazer a pavimentação aonde vai ser feito essas drenagens, porque até o momento nós temos o recurso para drenagem, para macro-drenagem. E com esse apoio do governo e com o secretário, nós conseguimos economizar esse recurso para podermos fazer a pavimentação aonde vai ser contemplado toda essa drenagem e macro-drenagem. Em termos de investimentos por parte do governo do Estado, quanto que o governo do Estado está investindo em Três Lagoas e para esse mês de março devem ser autorizadas essas obras? Olha, ao todo, desde quando nós começamos a apresentar projetos ao governo do Estado, da última vez que ele veio, que mais 15 milhões da Jari Mercante, nós já estamos ultrapassando a 70 milhões de reais do governo do Estado. Então, talvez, com mais algumas apresentações, quem sabe nós chegamos no 100? Tem as 320, só 73 milhões. Eu estou me referindo apenas dentro do perímetro urbano. Claro que aí tem as outras obras para fora, ainda que são pontes de concreto. Só a MS 320, ela ultrapassa 70 milhões de reais. Então, ao total, podemos dizer que chega na casa quase de 200 milhões de investimentos em nosso município. Para nós é muito importante. Isso é um fôlego. Para nós, gestores, prefeito... E aí, vamos lá.